Alô pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui no canal Bicho Geográfico e hoje eu vou trazer para vocês um evento cultural que aconteceu no Céu Jardim Paulistano com o Sarau da Brasa, a turma da Brasilândia, da Resistência, gente do nosso lado aqui do Rio pedi autorização para eles, para colocar no canal, eles autorizaram, então tudo beleza eles são autores de livros, são reconhecidos internacionalmente e faz o Sarau aí na Brasilândia beleza, então aqui é o livro deles, comprei o livro deles lá o vídeo ficou um pouco longo, porque o evento foi das 10 até meio dia então eu peguei um dos melhores momentos, alguns momentos aí então espero que vocês gostem e sem lero lero, vamos lá, dá uma olhada aí, valeu Música Amém. 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 É muito bom estar junto com vocês nessa manhã de sábado, não? Que natureza gostosa, vento bom, sol, energia boa. É, não é? É. É, muito obrigado. Nós somos aqui da Brasilândia, povo. Certo? A gente faz o sarau uma vez por mês. Esse ano completa 14 anos que nós estamos fazendo o sarau. Alguém aqui poderia falar para a gente o que é um sarau? Do jeito que vocês entendem. Já ouviram essa palavra aí, sarau? Um de cada vez, para não causar mudo? Está com vergonha? Não precisa ter vergonha não como é que eu saio de casa. Está tudo suave. Está tudo suave. É. Então, o sarau é mais ou menos assim. Cada um pode ter uma compreensão do que é um sarau, tá? Mas, é onde a gente reúne pessoas para compartilhar um pouco de arte com outras pessoas. Então, pode ser poesia, pode ser música, pode ser um texto, pode ser dança, pode ser pintura. Então, dentro do sarau, uma interpretação teatral. Então, dentro do sarau cabe tudo isso. Beleza? Então, hoje aqui a gente vai fazer algumas coisas dessa daqui. Tá bom? Então, tudo bem, gente? Vocês estão acordando? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos lá que vai dar mó cara desperta Hoje eu vou acabar essa música Porque essa galera vai me ajudar Beleza? Vocês podem ajudar aí? É bem simples, é bem simples É bem fácil Quando eu falar sim, vocês vão falar? Vocês já conhecem a música? Tem certeza que não conhece? E se eu falar não, vocês vão falar o que? Meu, vocês já conhecem a música, tenho certeza Então vamos ver A música é mais ou menos assim Cadê a batida? Rota o pitch Sim Gente, é música Sim Não Vamos pegar o hit A gente precisa acabar essa música hoje, vamos lá Sim Sim Não Não Sim Sim Ó, a primeira parte vocês já pegaram legal, hein? Mas tem uma outra parte Que quando eu falar sol, vocês vão falar? Lua Meu, vocês conhecem a música, vocês vão falar famosa, né? E você vai falar lua? Sol Então, óbvio, né? Então, óbvio, né? Então, vamos lá Um, dois, três, três, três Sim 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 Não Não Sim Sol Lua Lua Ó, tá da hora, hein? Agora dá pra enchimentar direto pra aquela parte que eu me enganando. Essa é a hora que eu me atrapalho e eu tenho certeza que vocês vão conseguir me ajudar aí. Vai ficar legal. Falei uma coisa, vocês falam o contrário, certo? Certo? Errado, foi certo. Ah, deu. Contrário, vem pro contrário. Vamos lá, deu. Um, dois, três, quatro Sim Não Não Sim Sol Lua Lua Não, só sim Sim Lua Gente, essa é a parte que eu me atrapalho. É o contrário. Eu falei não, sol, sim. É sim, lua, não. Entendeu? Deu pra pegar? Fazer a última pra firmar aí que eu vi que vocês já acordaram, hein? Vi que vocês já acordaram. Vamos firmar agora, fechar bonito. A gente nunca consegue passar nessa parte. Vai, 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 vai. A gente nunca consegue passar nessa parte. Vai, vai, vai. Sol Lua 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 sim, não. Sol Lua sim, não. Sol Lua sim, não. Agora, vamos lá, vamos dar um motivo melhor. Vamos fazer barulho como se fosse gol do Corinthians. Tá bom, do Santos. Do São Paulo. Do São Paulo. Do Palmeiras. Do 15 de Piracicaba. Do 18 de Piracicaba. É. Aí, sempre tem. Então vamos lá. Tem muito barulho pra João Ana Fernandes. Vá lá. Salve. Bom dia, gente. Bom dia. Da hora, da hora. Ó, queria deixar pra avisar diante de mão que o Fernando vai cessa bagunça. Brincadeira, gente Ó, eu vou Vou fazer uma poesia aqui pra vocês Que tá na antologia do Senado Tem um ano, antologia As crianças, os que não são mais crianças Essa antologia Antologia, pra quem não sabe É um livro Que compõe vários autores Quer dizer, autores compõem o livro E essa é uma antologia poética Com a antologia do Senado da Brasta E a minha poesia está lá No meio de um monte de folha com o Fé E eu tenho só 16 anos E estou nessa antologia A poesia chama Sou Arte Espero que vocês gostem Sou do samba, do rap, da poesia Eu sou da arte Que contagia com alegria Eu sou do coletivo Amor e união Eu sou de tudo aquilo Que toca o coração Sou dos versos Também sou da melodia Nas notas E não sou do sol Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto